Em especial, iniciando falando do nosso ex-presidiário presidente Lula, ele não foi condenado em duas instâncias. Ele foi condenado em primeira instância por um juiz de primeiro grau togado. Essa sentença foi referenciada no Tribunal de Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, por três desembargadores. Esta sentença, esse acórdão, sentença em primeiro grau, acórdão em segundo grau, foi novamente confirmado no Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Cidadão em Brasília, e depois confirmado, salvo engano, pela primeira ou pela segunda turma do STF e também pelo pleno. As condenações, sob a minha humilde ótica, condenações justas, as provas estavam nos altos e foi um processo que eu acompanho muito de perto. E, de repente, depois de hábeis mais de 400 recursos implantados pela operosa, pela diligente defesa do ex-presidente, houve essa modificação de entendimento. Eu tive a oportunidade, eu estava presente em três oportunidades, de acompanhar o julgamento do recurso que mandava o processo do ex-presidente de São Paulo para Curitiba. E eu, naquele mesmo dia, durante a sessão, mandei uma mensagem para um grande amigo, um repórter também aqui em Guarulhos, reportando o que estava acontecendo e firmando o meu entendimento. Eu falei, o meu entendimento é que a competência desse processo é de São Paulo, jamais, de Curitiba. Mas, isso foi referendado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e depois pelo Tribunal Regional Federal, pelo STJ e pelo STF. Durante esse período, houveram duas mudanças de posição. A primeira mudança ocorreu no sentido de que só se iniciaria o cumprimento da pena depois de esgotados todos os recursos. E aí, uma decisão mudou esse entendimento. A mudança de posição foi, na época do ilustre ministro Gilmar Mendes, de que a prisão deveria, não deveria mais, aliás, deveria ser a partir do segundo grau das condenações em segundo grau. Era em segundo grau e depois deixou de ser, ele mudou de posicionamento. E isso, depois de tantos e tantos e tantos recursos, a defesa do presidente logrou êxito e conseguiram essas anulações.